Presidente do Parlamento Nacional entrega uma proposta do Orçamento Geral do Estado na região do Rua de São Lima, para cada comissão. E a segunda, antes da torremata reunião plenária, Presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Fernanda Leia, entrega a proposta do número de São Paulo e São Paulo, para a sexta Orçamento Geral do Estado na região do Rua de São Lima, para cada comissão. Antes da comissão, CNB trata o assunto de finanças públicas, aprova o calendário de discussão ao governo. Em entrevista, Presidente do Comissão C, CNL e Faria dos Santos, data fixa sobre a discussão com linhas ministriais Cira com o aborçamento e a lorna de seguida. Semana hoje, dia 11 e dia 12, se rala o seminário orçamental, nós se rala o convite para a parte competente Cira, incluímos membros do governo Cira, Banco Central Cira, o INDP Cira, nós se convida. Depois, dia 21, começa a rala a audiência, e nós finalizamos na final global, nós vamos fazer o presidente do Parlamento, o presidente da República, que promulga. E quando estamos no dia 1 de dezembro, o Parlamento resolve o outro problema. Também podemos ter pedido que estamos com a categoria normal, nós precisamos de 45 dias de UTIs. a recorrer já, para finalizar esta orçamenta. Recorda a Falecata, governo de Rússia reunião com o seu ministro, aprova o enalçamento geral do Estado Tinarim, com a Rua União de São Lima, o montante global bilionrua.unen. Luciana Meral, Mário Ferreira, GMN.